Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o novo ministro da Fazenda defende que o equilíbrio fiscal é fundamental para manter o crescimento. Contratar mais 3 milhões de moradias na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida é uma das ações anunciadas pelo novo ministro das cidades. As inscrições para a primeira edição do Sisu 2015 começam em 19 de janeiro e ainda estudantes de baixa renda podem concorrer a bolsas de estudos do Prouni a partir de 26 de janeiro. Estas e outras notícias daqui a pouco a partir das 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!